Eu quero fazer um vídeo rápido para quem já usa Bitcoin e outras criptomoedas, uma opção como você pode investir os seus Bitcoins ou outras moedas, multiplicá-las. A opção mais normal que as pessoas fazem é a arbitragem, ou seja, você vai em uma bolsa, por exemplo, você compra um valor mais baixo, vai em outra e vende em um valor mais alto. Você pode ficar fazendo isso para lá e para cá, por isso que as pessoas usam Litecoin, elas compram Litecoin em um valor baixo e vendem em outra, em um valor mais alto. Você não depende de real, dólar e ouro para fazer isso. Mas uma opção mais interessante é esse site MCXNow. Esse site tem como diferencial pagar juros para quem deposita Bitcoins ou outras criptomoedas, todas essas aqui. Então ele vai pegar 25% de todas as taxas cobradas no site e vai distribuir entre as pessoas proporcionalmente ao que elas têm depositado. Então, por exemplo, se você pegar o Bitcoin, a taxa de juros estimada anual é de 19,22% que eles estão pagando. Isso aqui é muito acima, por exemplo, de você deixar seu dinheiro na poupança. A poupança paga 0,5% ao mês no mínimo, às vezes 0,6% e enfim, isso aí vai dar quanto? 6% ao ano, um pouco mais? Nem se compara isso. A outra grande vantagem desse site é que ele te dá a opção de investir em ações do próprio site, que ele chama de MCXFee, o Fee vende taxas. Então se você comprar uma ação dessa, você ganha 0,001% de todas as taxas cobradas no site. Lembrando que eles pagam esses juros e essas taxas a cada 6 horas. Podem fazer essa experiência, eu já testei, é garantido. Essas ações aqui, elas começaram a 0,1%. Você não ganha só nas taxas, você ganha também na valorização delas, 0,1%. Agora elas estão em 0,9%. Chegaram a 1 Bitcoin, ou seja, valorizaram 10 vezes. Se você tivesse investido, por exemplo, 10 Bitcoins, você teria hoje 100 Bitcoins. Se tivesse investido 1.000, você teria 10.000 Bitcoins. Então, e assim por diante. E uma coisa que tem que ser dita agora, presta atenção, quem vê esse vídeo agora vai ficar sabendo de primeira mão, pelo menos no meu canal, quem não conhecia esse site, o dono desse site vai soltar, para quem está perguntando quantas ações tem, são 100.000 no total, 50.000 mantidas para custo de servidor, 5.000 ele já soltou. Ele vai soltar mais 45.000 e vai dar prioridade para quem já tem ação. Ou seja, se você tiver uma ação hoje, ele vai te oferecer 9 ações para cada ação que você já tiver. Ou seja, você tem uma possibilidade de multiplicar por 9 o que você investiu. Então, é uma oportunidade de ouro, ou melhor, de Bitcoin, ou, chame como você quiser, única. E ainda tem um recurso muito engraçado aqui, que eu nunca vi nenhum site fazer, que estava tendo muita confusão, muito troll nesse chat aqui, e aí ele implementou um recurso chamado PayBan. Você paga, se você quiser, claro, para alguém ser banido aqui do chat. Imagina se isso estivesse no YouTube, que engraçado que ia ser. Aí você fala, mas e a liberdade de expressão? Bom, o site é privado, as regras são privadas. É muito engraçado alguém pagar aqui para alguém ficar 5 minutos quieto. E essa taxa que ele paga vai ser compartilhada entre todos. Então, enfim, a ideia do site é que todo mundo sai ganhando. Tem um grandíssimo estímulo aqui para você investir nesse site e fazer trocas nesse site. Aí você se pergunta, bom, por que eu devo confiar nesse site? Você não tem que confiar nesse site nem em nada. Lembrando, de novo, vale repetir, o Bitcoin não depende de site algum, Litecoin não depende de site algum, nenhuma dessas moedas depende de qualquer site. Esse site é só uma conveniência para você fazer trocas, para você se beneficiar. Então, usa quem quer. Ninguém está colocando uma arma na sua cabeça para usar. Então, não vem reclamar, falar, mas isso é isso, eu não confio por causa disso. Você é livre para não confiar em nada. Só depois não vem chorar, chupar o dedo, porque você perdeu uma oportunidade de multiplicar o que você tem. O meu vlog tem esse objetivo, de dar o aviso para as pessoas, o que as pessoas vão fazer com essa informação é problema delas, eu não tenho... E se vocês tiverem dúvidas aí, perguntem aí nos comentários que eu respondo.